Tá no ar, parceirinho, é, 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 irmãos, tá no ar mais um giro de notícias na Amovasco TV, é, 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 parceiro, aquele canal, né, tem gente que conhece, tem gente que não conhece, quem conhece já sabe, é que não tem fake news, tá, é que não tem mentirinha pra ficar ganhando like na internet, irmão, eu mesmo fico pé da vida, irmão, nossa, como tem fake, parceiro, como tem fake news, parceiro, tem um que você clica, vem a voz do Google, maluco, o cara não bota nem a cara dele, irmão, vem a voz do Google contando mentira pra você, irmão, para de clicar nessas paradas, parceiro, pelo amor de Deus, para de clicar em mentira, irmão, vem cá pra Amovasco TV, o que que a gente faz aqui, o caveira de manhã, o bigode à noite, colhe as informações do Vasco e traz pra vocês, cara, sem mentirinha, sem sacanagem contigo, tá, por isso que a gente pede pra vocês darem uma moral pro canal, se inscrever, que é de graça, curtir, comentar, participar com a gente, inclusive tem um monte de promoção aí rolando, né, promoção pra inscrito, promoção pra membro, né, pra membro, então, é brincadeira o que tem de promoção, é uma camisa oficial de jogo todo mês e a gente vai sortear uma viagem pro Rio de Janeiro com tudo pago pra ver o Vasco em São Januário, é essa parada, meu parceiro, é essa parada, irmão, vamos de informação, seguinte, parceiro, bicho pegando, hein, Vasco abriu as vendas pro jogo contra o Bahia, confirmado, domingo, tá, 4 horas da tarde, horário nobre, São Januário, tá, vendas abertas abertas e, ó, galera chegando junto, é, a Vascarente, irmão, é, a Vascarente não é mole não, parceiro, a Vascarente já comprou 10 mil ingressos, tá, são 22 mil e 800 ingressos, né, 21 mil colocando arquibancada e social, mais 1.800 da parte ali do setor VIP, tiraram aquele andame e tal, vão abrir o setor, então são 22 mil e 800 ingressos, lugares, né, já 10 mil vendidos, é, promessa de casa cheia, casa lotada pra esse jogão entre Vasco e Bahia, vamos pra cima deles, irmão, vamos pra cima deles, Bahia jogou ontem, Copa do Brasil, classificou nos pênaltis, choradinho, irmão, é, irmão, ó, ó, quero saber não, tá, vamos pra cima do Bahia, mais 3 pontinhos e aí, né, ganhando, já pega o G4, finalmente, meu Deus, cara, meu Deus, sempre que o Vasco tá quase pra entrar no G4, acontece um negócio assim, mas domingo não, parceiro, domingo não, domingo a gente vai entrar, né, e não vai sair mais até o fim do campeonato, vou fazer um campeonatinho tranquilo, né, vou fazer um campeonatinho tranquilo ano passado, irmão, já foi horrível, né, quem dera, quem dera o Vasco entrar logo aí, sétima rodada, já pensou, entrar no G4 e não sair mais até o finalzinho, nossa, irmão, seria bom demais, parceiro, dois reforços pro técnico Zé Ricardo, tá, o Eric e o Vitinho, os dois estarão à disposição do treinador, inclusive o Vitinho não, o Vitinho ainda não disse a que veio, né, jogador que o Corinthians mandou, ainda não disse a que veio, mas o Eric, né, a gente tá depositando todas as fichas nele, a gente tem muita esperança de que esse cara aí possa fazer uma boa temporada com a camisa do Vasco, foi destaque do campeonato gaúcho, artilheiro do campeonato gaúcho, o cara tem um porte físico estilo Série B, né, futebol competitivo, futebol de porrada, né, maluco, futebol que chega junto Série B, é isso, né, vamos torcer pra ele ajudar e muito aí o Vasco, sei que muita gente tá querendo ver o Eric, inclusive no time titular do Vasco, ainda entregue ao departamento médico, tá, o Sarrafiore, que só volta a jogar no segundo semestre, ele que rompeu o ligamento do joelho, tá, eu já rompi ligamento de joelho, irmão, é uma braba, parceiro, é uma braba, né, moleza não, cara, sofri, irmão, sofri, foram 14 meses de treinamento, eu que não sou atleta, atleta é um tempo um pouquinho mais rápido, né, de 8 a 10 meses, então o Sarrafiore deve voltar a jogar só no segundo semestre, outros dois jogadores ainda entregues ao departamento médico, é o Ulisses, zagueiro Ulisses, que rompeu aí, ligamento do tornozelo e o Everton Jesus, parceiro, tem notícia boa, notícia do Felipe Coutinho, convocada, é cria da base, é o vascaíno Felipe Coutinho, tá convocado aí pra seleção brasileira do Tite, que vai jogar dois amistosos contra a Coreia e Japão, parceiro, inclusive tem mais informação sobre o Felipe Coutinho, que aliás, foi o melhor jogador do Brasil na última Copa, né, 2018 não foi Neymar não, irmão, o melhor jogador do Brasil foi o Felipe Coutinho, tá, quero lembrar isso a vocês, e agora, né, tudo indica que o Felipe Coutinho de novo vai pra mais uma Copa e tudo indica também que ele pode ser de novo um dos destaques do Brasil, o vascaíno Felipe Coutinho, ó, tá jogando no Aston Villa, Aston Villa deve adquirir ele de forma definitiva junto ao Barcelona, pagar aí 108 milhões de reais, e aí o Vasco pega uma fatia, quantia de 2 milhões e 700 mil reais, uma graninha, né, irmão, mas uma graninha não faz mal a ninguém, parceiro, olha só, toda hora me perguntam o seguinte, bigode, quando a 777 entrar com muita grana, né, quem desse elenco atual continua nesse time do Vasco, irmão, a gente fica pensando, primeira coisa, goleiro, né, cara, o Thiago Rodrigues, irmão, goleiraço que o Vasco contratou, pra mim, ó, ele continua, parceiro, Thiago Rodrigues continua, tá, outro jogador que pra mim continua é o Yuri, o volante, tá, jogou demais, nossa, porque esse cara jogou, irmão, contra o CSA, sábado passado, nossa, irmão, não tá, não tá no gibi, parceiro, jogou muita bola, tá, claro, os garotos, Riquelme, Juninho, Figueiredo, Andrei, essa molecada, obviamente, eu continuaria, né, no elenco do Vasco, mesmo um elenco mais forte, com o dinheiro aí, da 777, mas eu queria ouvir a sua opinião, parceiro, do elenco atual, quem que você manteria, o goleiro, ou não gosta do goleiro, ou o Anderson Conceição, que é um cara que ganha tudo na bola aérea, né, quem mais, parceiro, a molecada, ou não, se livra da molecada, gostaria de ler a sua opinião, não deixa de comentar, comentou, curtiu, curtiu, se inscreve aqui na Amo Vasco TV, pra você concorrer ao caminhão de prêmios, parceiro, eu queria aproveitar aquele negócio, pedir aquela moral, tá, aqui na descrição do vídeo, tem um link do meu outro canal, o Essa Parada FC, tá, clica lá, entra no canal, se inscreve, e dá aquela moral, pro bigode, parceiro, eu tô indo nessa, tá, valeu, saudações vascaínas.